Estou aqui na noite desta sexta-feira, dia 14 de abril de 2023, aqui no sítio Taquara, zona rodera Piracalagoas, onde uma criança de dois anos veio a falecer, após ser atropelada pelo ônibus escolar no final da tarde de hoje. Informação é de que a mãe da vítima estava na frente da residência. Quando o ônibus parou, ela disse para a filha mais velha, diz, olha, tome conta dela que eu vou pegar seu irmão lá no ônibus. Quando ela foi pegar a criança do outro lado, por um descuídeo, há dois anos, correu, passou na frente do ônibus. Foi no momento que o motorista ia saindo, aí não viu porque o ônibus era muito alto. Aí o ônibus passou por cima da vítima. A vítima morreu antes da chegada do SAMU. Foi assinado pessoal da polícia, já está aqui no local. Também foi assinado pessoal do IC e do ML para fazer os procedimentos.